Você já ouviu falar de fotos, Kirlia? Bioeletrografia? Foto da aura? Não? Então esse vídeo é pra você! Olá, sou Carlos Moraes, farmacêutico e terapeuta integrativo e complementar. E quero apresentar pra você sobre a foto Kirlia, antigamente chamada de foto Kirlia, culturalmente chamada de foto da aura, mas o nome correto é a bioeletrografia, que é um trabalho que eu faço como terapeuta já há alguns anos e que tem um pleno domínio e conhecimento desta técnica. Bom, nós temos diversos padrões e eu quero sempre, eu gosto sempre de trazer um pouquinho sobre a história da bioeletrografia, pra que vocês entendam e saibam como a bioeletrografia é uma ciência, uma ciência registrada, foi um processo científico que desenvolveu esse conhecimento e como ele realmente, como a bioeletrografia é uma metodologia importante na prática terapêutica e que pode trazer benefícios para você, principalmente em identificar desordens emocionais, psíquicas, mentais, energéticas e até fisiológicas. Bom, o surgimento das fotos Kirlia, por incrível que pareça, foi no Brasil. O primeiro pesquisador a estudar a respeito e desenvolver o mecanismo possível de visualizar as fotos Kirlia, visualizar a bioeletrografia, foi o físico Padre Landel de Moura. Padre Landel de Moura, além de ser pároco, ele na igreja foi um grande estudioso de teologia, também foi estudioso de física, física newtoniana, essa física que a gente estuda na escola, e entender a respeito dos aspectos físicos e eletrônicos dos aparelhos. E aí ele começa a desenvolver algumas pesquisas sobre a possibilidade de desenvolver uma máquina que pudesse registrar um campo sutil, palavras dele, um campo sutil que circundava os corpos humanos, que em 1901 ele chama de perianto, um campo sutil, alguma coisa que circundava os nossos corpos humanos, que agora a gente chama de aura, mas que naquela época o Padre Landel chamou de perianto. Ele sempre foi muito estudioso, estudou a física, como eu falei anteriormente, até que num momento ele vai para a Europa complementar os seus estudos, e lá ele conhece o Semyon Kirlian, e aí ele passa a discutir a pesquisa dele com o Semyon Kirlian, porque aqui no Brasil ele tinha uma série de dificuldades para continuar o desenvolvimento das pesquisas dele, e aí de uma hora ou outra, o Padre Landel acaba falecendo, e Semyon Kirlian passa a desenvolver mais a pesquisa e desperta nele a vontade de pesquisar mais sobre o efeito do perianto, esse campo sutil, a máquina e o desenvolvimento da máquina elétrica que o Padre Landel estava desenvolvendo. E a partir de 1939 ele passa a estudar e desenvolve uma máquina que gerou um campo de alta tensão, através de bobinas, e que pudesse impressionar um filme fotográfico. Essa impressão de um filme fotográfico numa imagem que era o perianto, que o Padre Landel chamou de perianto, que o Semyon Kirlian chamou de efeito corona, e aí formando aquele halo energético do campo sutil, e que traria resultados específicos. E aí, em 1968, o casal Kirlian, o Semyon Kirlian e sua esposa desenvolveram a máquina, isso espalhou pelo mundo, chegou ao Brasil. Em 1968, Newton Milhomens consegue uma máquina dessa, começa a pesquisar, Newton Milhomens é um físico, foi um físico muito estudioso no Brasil, e começa a pesquisar o efeito corona, né? Que nem, para vocês terem ideia, este é um padrão da foto Kirlian, onde se, do padrão Milhomens, né? Esse é uma imagem de uma foto Kirlian, padrão Milhomens, onde eu tenho a máquina que consegue tirar essa foto, e eu identificar o halo energético, o perianto, o efeito corona, né? E também, hoje, chamada de bioeletrografia, que, neste caso, esta bioeletrografia é o padrão Milhomens, tá? Nós temos três padrões registrados mundialmente pela IUMAB, que é uma entidade internacional russa, que detém os direitos sobre a bioeletrografia no mundo, tá? E este padrão que eu trabalho é o padrão Milhomens, tá? E aí, ele começa a pesquisar, né? Bastante a respeito, até que, no ano de 2000, se chega aqui no Brasil, né? A IUMAB e certifica, né? Através da pesquisa que o Newton Milhomens fez, certifica-o de que o padrão Milhomens é um padrão oficial, ele pesquisa uma série de fatores, então, ele pesquisa estado egóico, polaridade energética, excesso de yin-yang, estresse, processos inflamatórios, infecções, tudo isso com registro, tudo isso com médicos e psicólogos acompanhando ele, né? E ele podendo identificar, através das imagens, através das cores, através do padrão energético e vibratório da foto, né? Estes equilíbrios e possíveis desequilíbrios que estavam na foto. E a partir do ano 2000, a foto Kirlian é chamada de bioeletrografia, e muda-se o nome. Então, foto da aura não usa mais, foto Kirlian não usa mais, né? Passa a ser um nome antigo, que muitas vezes as pessoas até identificam, mas o nome correto hoje é importante ser chamado de bioeletrografia. E a bioeletrografia, ela faz essa identificação, né? Ela identifica desordens polares, desordens energéticas, desordens psíquicas e mentais, desordens emocionais. Aí entra o trabalho de um terapeuta. Porque se eu faço um diagnóstico, uma diagnose, uma anamnese mais profunda do meu consulente, eu consigo identificar a raiz do problema. E assim, utilizar das práticas integrativas e complementares para levar equilíbrio. Muitas vezes o meu consulente já está em tratamento médico há muito tempo e toma medicamento, toma medicamento, toma medicamento, toma medicamento e não resolve o problema, porque ele não identifica a raiz. E as terapias, as práticas integrativas, elas vêm com este propósito, né? De poder identificar a raiz dos problemas e podermos aplicar uma técnica que vai suavizar, equilibrar, levar saúde para o meu consulente. E a partir disso, a fotoquilha ou a bioeletrografia, ela serve exatamente para isso. Ela identifica e aí, através desse laudo quiliangráfico que eu produzo, eu pego o principal ponto e vou trabalhar como terapeuta integrativo. Eu vou dar informação e gerar equilíbrio para aquele corpo para que ele se restabeleça, para que eu devolva ele ao meu estágio, equilíbrio, bem-estar, harmonia, porque eu, através deste padrão da fotoquilha, eu vou conseguir fazer e resultar em um tratamento apropriado, específico e muito bem aplicado. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma questão? No site carlosmoraes.com.br entra lá em bioeletrografia, você tem todas as informações possíveis da lista de itens que eu avalio durante a minha consulta com a bioeletrografia. Então, se você tem interesse de saber todos, todos os detalhes do que eu levanto, do que eu indico, do que eu escrevo no meu laudo quiliangráfico, entra lá em carlosmoraes.com.br que eu tenho certeza que você vai se interessar muito e, se desejar, eu posso te ajudar a ter mais equilíbrio em sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí